Só o convite, né? Um caminhão de dinheiro amarrado no convite, né? E aí o Bruno Maziotti, que foi trazido pra cá pelo Ronaldo, né? Quando o fenômeno jogou aqui no Corinthians, estaria indo com a equipe do Mano Menezes, que aliás confirmou só hoje, né? Que agora sim tá tudo certo com a China. Olha o Elias chegando, tocou pro Malcom na grande área batida! Defendeu o Wagner! Com dois minutos de jogo, o Corinthians que a primeira grande chance numa boa arrancada do Elias, posição legal do Malcom. Wagner com as pernas atrás dele. Já tomou a frente, já tomou a bola. Torcedor adora, né? Wendel. Elias. Tenta a bola longa de novo aqui pro Malcom. Ele com o peito tirou o Romário, perna esquerda, batida! Wagner! A bola não saiu tão forte como ele desejava, mas de qualquer forma, Wagner teve que trabalhar mais uma vez. O goleiro do... O Luca e o Malcom são os dois próximos ali à bola. Pro Luca pode ser até um tiro direto. Bola pegando no chão. O Malcom tá com mais pinta de cruzamento, né? O Malcom é canhoto. Partiu o Luca, pé direito na bola, a bola quica, Wagner segurou, largou e foi buscar. Gramado molhado é sempre complicado pro goleiro. E com as mãos ele faz um lançamento longo pro Renan Oliveira. O Fagner tá por ali. E o Renan Oliveira quebrou o galho dele, de maneira impressionante, né? Porque ele foi um dos primeiros hábitos que começou a dar essa coisa de não marcar qualquer contato como falta, né? Mas hoje, realmente, ele tem feito arbitragens muito ruins nesse campeonato brasileiro. Outra vez o Corinthians tem bola pra levantar na grande área. O Luca e o Malcom. Agora quem bate é o Malcom de perna esquerda. O desvio do Ralf e a bola passa. Premier Futebol Clube. O melhor time é o seu. O Ralf. Sobra de bola do Renan Oliveira. Ralf faz o corte, o Wendel pega a sobra lá do outro lado e tenta puxar o Corinthians. Wagner love, tentou um tapinha ali, foi mais esperto o Antônio Carlos. Renan Oliveira tocou. Anderson Lopes puxou pra perna esquerda. A batida, Cássio faz a defesa. O Sport TV também está no Instagram. Conteúdo exclusivo de bastidores, notícias e muito mais. Siga o perfil arroba Sport TV no Instagram. Tem foto sua lá? Ralf. Wagner. Malcom. E o Tite gritando, passa, passa, passa. O Wagner passou. Elias. Outra vez o Wagner. Chuveirinho de novo. Lá vem bola na área. Wagner love. Ele deu uma casquinha na bola e quase que o Luka pega na segunda trave. Veja de novo. Cruzamento do Fagner. O Love dá um toquinho de cabeça e lá do outro lado o Luka não consegue chegar. Lançamento é para o Malcom lá pela direita. Ele tenta acelerar o jogo. Vai pra cima dele o Romário. Ele põe pra correr. Tenta ganhar na velocidade. Romário insiste. Mal compreende. Recua a jogada pro Elias. Meteu na grande área pro Rodriguinho. Fez a finta, trouxe perna esquerda, batida pra fora. Teve a chance o Rodriguinho. Ele reclama que a bola teria batido no jogador do Havaí. Que passe do Elias, hein? Rodriguinho se enrolou um pouco, conseguiu finalizar. Mas jogou a... Para o Everton Silva. Renan Oliveira, Renan. E agora o Claudecer. Romulo. Aí a bola virada aqui pro lado direito. O Everton Silva com muito espaço, hein? Pode se aproximar da grandeira. Vai arriscar o tiro direto. Cássio! Botou pra escanteio o goleiro do Corinthians. Um foguete do Everton Silva. Deram muito espaço. Ele chegou e soltou a bomba. Escanteio pro Havaí. O Havaí finalizou mais do que em todo primeiro tempo. Parece que a informação do resultado do Teguinetti já chegou. Dite chama Danilo. Vem pra cobrança aqui do lado direito o Renan Oliveira. Preferiu jogar para o Paraíba, que faz o cruzamento. Desvio! Gol! Do Havaí! No cruzamento do Nino Paraíba. A zaga do Corinthians parou. E aí o desvio de bola pra dentro do gol. Claudinei de cabeça. O Havaí marca em posição legal. Claudinei aos 12 minutos. Volta a bola por dentro no Wagner Love. 1 a 0 o Havaí. Resultado tá tirando o Havaí do sufoco. Elias. Elias tenta o lançamento pra penetração do Fagner. Conseguiu dominar. Chegou com ele o Romário. Bateu cruzado. O Wagner segurou. Largou. Pegou! Na largada do Wagner não tinha ninguém no rebote. Você veio. Bateu forte o Fagner. A bola veio quicando. Ela escorregou das mãos. Mas ele foi buscar lá na sequência pra fazer a defesa. Classificação na parte de baixo da tabela. Os resultados estão mantendo o Coritiba e o Havaí na primeira divisão. Estão caindo Figueirense, Vasco e Goiás. Olha o Elias arrancando. Malcom tá aberto aqui na ponta. Ele preferiu por dentro. Sobrou pro Danilo. Foi pra área. O toque! Gol! Do Corinthians! Wagner Love! Empata o jogo na Arena Corinthians! Na marca dos 32 minutos! Numa linda jogada do Elias, né? Porque todo mundo esperava uma bola aqui pela esquerda, que era o mais natural. De novo a tentativa do Elias. Tabelinha era com o Romero. A bola espirra. Vem pro Danilo. Danilo limpa o lance. Abriu espaço. Passa a passagem do Endo aqui pelo lado. Chega dividindo com o Nino Paraíba. Bola tá viva. Tocou pro Danilo. Abatido. Desvio! E a bola vai pra fora. Premier Futebol Clube. O melhor time é o seu! Danilo. Danilo. Pessoas estão aqui na Arena. Famílias reunidas. Pais, filhos, filhas, mulheres. Tá bonita a Arena. Danilo subiu. Deu uma casquinha na bola. Love vai brigar com o Romero. Ela sobrou pro Mauco. Ele tá impedido. Não vale. Não vale o gol. Quando o Love toca de cabeça, havia já a posição avançada do jogador do Corinthians. Veja aí. Ou não. E aí? É, ficou difícil. O que vai estar lá dentro? O cara bate o escanteio e a bola sai. Torcedor do Corinthians pede pressa. O goleiro tá fora do gol. Lá vem a bola pro Wagner Love. Ele tocou pro Malco. O gol tá aberto. O Malco de cabeça. Essa bola vai entrando. Vai chegar o Romário. Consegue salvar o segundo gol. O Wagner demorou pra voltar e a torcida meio que empurrou o Corinthians. Olha o Romero. Vem cruzamento. Houve o desvio. Toque do Gil. A bola passa. Sobe.